Onde? Pode bater. Chegamos a 70k graças a vocês. E nós ficamos fazendo a brincadeira do ovo com 40k. Mas o tempo boa e não fizemos. E vamos fazer agora. É! Bom, gente, vamos às regras. Para começo dos conversos, vocês vão ver aí uma toalhinha na piscada uma. Para vocês poderem limpar a ovada. Na cesta, vocês têm duas cestas, né? Uma cesta tem os ovos cruz e cozidos. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Aí a gente vai fazer um zelinho um um para ver quem começa. E a pergunta que eu fizer, por exemplo, para a Gia. Se ela errar a resposta, ela bate o ovo na cabeça. Se ela acertar a resposta, vocês duas batem o ovo na cabeça. Ok? A minha lista de perguntas tem perguntas muito fáceis e perguntas um pouco menos fáceis. Eu vou começar com a muito fácil para ser fofa com vocês, tá? Mas vamos lá. Zero e um um para ver quem começa. Zero e um um. Ensina o zero e um para ela. Começa com o meu bagulho no barco. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá, Gigi. Gigi, Gigi. Gigi, Gigi, empresta a atenção. O ovo na pé. Essa, Gigi. Eu tô mais um pouco menos. Você... Eu vou fazer a pergunta. Não sai respondendo logo, não. Espera eu dar as três opções de resposta. Dá bem. Tá? E aí, quando eu falar qual a resposta correta, aí você fala. Vamos lá. Qual é a capital do Brasil? Primeira opção. Brasília. Segunda. Rio de Janeiro. Terceira. São Paulo. Qual é a resposta correta? Brasília. Muito bem. Eu acho que você vibrou um pouquinho, Gigi. Então, agora eu sou de favor. Deu o ovinho na testa. Vamos? Você não. Muito bem. Muito bem, Gigi. Muito bem. Bom, eu vou girar no sentido horário, tá? Então, agora a próxima é a Gigi. Quem pintou o quadro Monalisa? Primeira opção. Leonardo da Vinci. Segundo. Vincent van Gogh. Terceiro. Pablo Picasso. Qual a resposta correta? Pablo Picasso? Errou! Leonardo da Vinci. É isso aí. Vambora. Taca-lhe ovo. Joga aí. Joga aí. Quando ele dá uma dica. Joga na testa. Não joga aqui na cabeça. No final, você vai estar com o terceiro olho aqui. Vambora agora para a Ana. A terceira pergunta. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Primeira opção. Júpiter. Segunda Terra. Terceira, Marte. Júpiter. Muito bem. Mas eu poderia mandar você bater o ovo. Porque eu não perguntei. Você não esperou falar a resposta correta. Júpiter. Muito bem. Pode bater o ovo as duas aí bonitas. O que foi? Bate? Está cozido. Está cozido? Está. Que susto. Vambora na barra. Pode bater na cabeça, tá? Está cozido? Está cozido, mãe? Está cozido. Está cozido. Está cozido. Está cozido. É de barra, filho. Meu Deus. Agora é barra. Doeu. Doeu muito. Coitado da barra. Coitado da barra. Mas o que é isso? É cabeça mole. A pessoa que tem cabeça dura é que pode fazer isso. Eu não tenho cabeça dura. A pessoa de cabeça mole não funciona aqui. É, Gatinha. Ai, Jesus. Vamos lá. Agora a pergunta é para a vovó Guanabara. Vamos lá. Qual é o país com a maior população do mundo? Primeira opção, China. Segunda opção, Índia. Terceira opção, Estados Unidos. Resposta correta qual é? China. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, Gê. Cozido. Meu Deus. A produção não botou ovo cru nisso aí, não, gente? Eu acho que tem, gente. Tem muitos homens aí. Ai, meu Deus. Esse é Gigi. É raca. Vamos, Gê. Agora, quem é a próxima? Gigi. Gigi. Então, vamos agora ver. Agora eu vou mandar uma pergunta difícil. Quer não? Eu quero. Qual é o nome da ave símbolo dos Estados Unidos? Peraí, como? Qual o nome da ave símbolo dos Estados Unidos? É que eu sei. Primeira opção, beija-flor. Segunda opção, albatrós. Terceira opção, águia careca. Águia careca. Muito bem. Vamos lá, mãe. Muito bem. Vambora, Ana. Vambora, Guanabara. Ai, que viagem. Coitada. Coitada. Quer uma bagunha, mãe? Agora é a Ana. Sou eu. Então, vamos lá. Quem escreveu o famoso romance Don Quixote? Primeira opção, Miguel Cervantes. Segunda opção, William Shakespeare. Terceira opção, Charles Dickens. Qual a resposta correta? Miguel Cervantes. Muito bem. É verdade. Eu acho que a produção está falando aqui. Essa pergunta não valeu. Poxa, mãe. Ele vai checar. Segunda opção, William Shakespeare. Terceira opção. Terceira opção, Charles Dickens. Poxa, mãe. Agora eu tenho que bater o ovo. Ela me deu cola. Não, mas eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Ela me deu cola. Não está dando cola. Olha só. Você não pode ficar protegendo o filho. É. É. Você é um epotismo. É uma coisa de mãe. É, mas não pode. Não prejudica o jogo. Ai, meu Deus. Será que a próxima vai saber? Vai. Vai saber. Você vai saber. Peraí que eu estou procurando uma aqui. Você vai saber. Vamos lá. Quem foi o primeiro homem a pisar na lua? Primeira opção, Buzz Aldrin. Segunda opção, Alan Chase Shepard. Terceira opção, Neil Armstrong. Qual a resposta correta? Terceira opção, Armstrong. Poxa, você está muito inteligente. Agora eu não dei correção. Eu podia tentar cola, mas ela não olhou para mim. Então, só por causa disso, você vai bater o ovo. Não tem a regra nesse momento. Pode bater o ovo aí. Ai, que produção ruim, hein? Vamos lá. Poxa, cabeça dura. Você tem cabeça dura. Eu tenho cabeça dura. Cusita, cozita, cozita. Vamos embora. Agora a pergunta é para a Bovó Dona Barã. Deixa eu ver aqui uma resposta. Qual é a montanha mais alta do mundo? Primeira opção, Monte Everest. Segunda opção, Kilimanjaro. Terceira opção, Mont Blanc. Monte Everest. Muito bem. Muito bem. Vamos embora, Gil. Vai para quantos ovos, Gil? Está acabando os ovos. Vamos lá. É... Ai! Cusito. Cusito. Que cabeça boa que a gente já tem três ovos. Tem que ter mais perguntas, não. Vamos embora. Mata, mata? Mata, mata. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Não é possível. Eu vou pegar esse. Espera aí. Calma. Deixa ele embora e dar as regras. Bom, é... Ela está escolhendo o ovo? Não, não. Ficou escolhendo o ovo o quê? Ela não sabe. Ela está querendo escolher o mais... Mais coisinha. Minusco. Minusco. Gente, como assim? Pode pegar? Eu vou lá para a posição, gente. Pode pegar? Pega. Pode pegar. E agora, qual é a regra? Bater o ovo? Mata, mata? A regra é... Vamos embora. Eu vou fazer as perguntas. Cada um está com o seu próprio ovo. Aham. Então, vamos embora. Meu Deus. Meu Deus, sou eu que eu... É... Pra Gia. Qual é a capital da Austrália? E no mata, mata não tem três opções. Se viu o lugar? Ah, sei lá. Como que você não sabe, gente? Vou dar o... Você é uma pessoa que estuda, gente. Ai, eu vou falar para essa escola. Eu vou ter que bater? Vamos lá. Camberra, Sidney ou Melbourne? Continuou sem saber? A terceira. Já errou. Camberra. Pode? Pode bater. Ah! Uou! Ai, que susto! Eu achei que não tinha ovo. Ai, que susto! Até na blusa atrás. Meu Deus. Não. Agora, Sidney. E a Ana? É... Acertar? Acertar. Ai. Vamos embora, vamos embora. Ah, não. Qual é a maior espécie de ave voadora do mundo? Primeira opção, condorondiano. Desculpa. Condorondino. Segunda opção, papagaio. Terceira opção, albatros. Albatros. Poxa, eu não acredito. Isso aí foi marmelada, não foi? Eu falei, eu sabia tudo que de ave, gente. Marmelada. Ela sabe tudo. Não, olha só. Produção, pode mudar essa pergunta aí. Vai fazer outra? Pode, vou. Sabe tudo. Como assim? Hã? Hã? Então vai lá. Tá com nojinho? Tô. Você passou muita força. Ué, mas eu vou vir atrás. Eu não acasqueei a tua cabeça. A gema voou lá do outro lado. É, mas força. Tá escorrendo. Gema voadora. É? Tá escorrendo que o ovo? O oceano do mundo. Índico, Atlântico ou Pacífico? Pacífico. Meu Deus, ela sabe tudo de água, ela sabe tudo de coisas. Bate esse ovo nessa cabeça, vai. Ah, não. Jura? Bate, pode ser o dovo. Pode ser o dovo. Vamos lá. Peraí. Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. Peraí. Peraí. Peraí de proteção. Peraí. Peraí de proteção. Peraí de proteção. Eu sou adulta. Vamos lá. Um, dois, três e... Me lasquei, gente. Ai, meu pai. Será que eu vou entrar nessa? Como é que é? Você tá achando que esse ovo tá cru? Então vamos a uma pergunta. Tá achando que tá cru ou tá cozido? Tô achando que tá cru. Eu tô achando que vocês estão muito inteligentes ou eu tô facilitando demais na resposta? Não, a resposta tá brava. A pergunta tá brava. Tá brava nada. Tá. Tá brava nada. Eu já estudei há 500 anos atrás. Eu sou velhinha. Tô respondendo bem. As velhinhas é que sabem mais. As novas é. Vamos lá. Quem foi o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana? Abraham Lincoln, Thomas Jefferson ou George Washington? Hã? George Washington. Uhul! Errou! Abraham Lincoln. Pode dar ovada. Batinho. Pessoal, tem que ver se tá quebrado. Tá. Tá quebrado, ó. Tá quebrado. Vamos lá. Então, nessa rodada, vovó Guanabara foi a vencedora. Ao contrário do que ela acabou de dizer, os idosos sempre sabem mais que os mais novos. Mas na vida, a gente tá sempre aprendendo uns com os outros, né? E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, interajam, dá o like no nosso vídeo e a gente faz isso aqui pra vocês mesmo, né, Ana? Então, muito obrigada. da nossa eterna gratidão pelo 70k. E vamos chegar ao 100k. E vamos chegar ao 100k esse ano. Vamos lá? Vamos lá? Dá mais traça pra ele, Gigi. Vamos dar tchau. Tchau! Tchau! Obrigada por tudo! Tchau! Tchau! Beijo! Beijo pra todos! Beijo pra todos! Caraca! Caraca! Gigi é demais! Muito bem! Obrigada, gente!